Ari, 30 anos, muita emoção. 30, claro, né? Agora o tempo passou meio rápido, né? Esse foi o problema. O tempo passou para o Ari, que não envelhece. Aliás, é o contrário. O problema é que o tempo passa para todo mundo, inclusive para a gente. Como é que foi a história da Kombi? Do primeiro desfile? Ah, foi a Luscova daqui. A Kombi do Casas da Banha. Você viu? A Kombi das Casas da Banha, Luiz Veloso, que era o nosso cartola na época. Aquela Kombi de vender pamonha, com aquelas alto-falantes, duas Kombi, no meio, cantando samba com Kombi de vender pamonha. É isso aí. A Portela tinha o Carlinho Maracanã e a gente tinha o Luiz Veloso da Casas da Banha. Mas qual é a história do livro com o Tio Franco e você só não tirou o nome de simpatia, mas é bom. É a rua dos artistas arredores. O Aldir tem um personagem chamado Esmeralda, simpatia, quase amor. É um primo dele no subúrbio que ele, para esconder a identidade, criou esse personagem. É o malandro do bem, né? É isso. Aí foi sacado da linha. E a cor? A cor é o seguinte, no verão de 85, as cores da moda eram as cores cítricas. Era a cor de abóbora brilhante, verde e limão. Então, aí disseram que a gente tinha que escolher cores da moda. Aí a gente teve a ideia de escolher as cores do Ingove. Não, mas não. Mas isso foi ninguém vê tudo depois. Depois. Na verdade, também ficou para sair da mesmice das cores das cores. São vermelho e branco, né? Verde e branco, não sei aço. Amarelo e lilás. Amarelo e lilás diferente. Uma combinação diferente. É uma combinação bonita, ficou. Aí a galera criou-se no imaginário coletivo. Que era as cores do Ingove. Que é aquele combinação do Ingove amarelo e lilás. Bando que é certinho, né? É, é. Bando não, Lúcio Paulo. Não, não, não. Nós somos nós, não. Todo mundo é evangélico.